Galera, plantão de última hora, olha a situação da pessoa aqui, acabei de sair do banho, tô descabelado, tô até de samba canção. Saí do banho, vi que não tinha ninguém em casa, aí eu falei que porra é essa, cadê o pessoal? E aí quando fui ver, tá todo mundo na rua, bem aqui em frente à minha casa, aconteceu um mega acidente, um cara bêbado saiu batendo em tudo quanto é carro. Vou mostrar pra vocês aqui o que aconteceu, olha só, a polícia tá aqui, babado, confusão e gritaria, vizinhança toda na rua. Olha isso galera, o policial tá ali, a vizinhança toda aqui assustada e a polícia ali, olha isso cara. Então galera, aquele carro vermelho ali, ele tava estacionado desse lado aqui e esse cara bêbado veio na direção lá de baixo, bateu nele e fez ele girar do outro lado. Olha o tamanho do impacto, cara, foi muito forte. Dá uma olhada no carro da polícia galera, é um Dodge cara, um Dodge Charge, que loucura. Olha isso galera, o negócio foi feio cara. Cara, nem sei se eu posso filmar, porque a polícia tá aqui, enfim, eu não sei se nos Estados Unidos eles têm costume de fazer isso, né. Calma aí, né. Olha a roda do carro, o que que virou? Pessoal, olha o outro carro envolvido aqui também, que loucura cara. Afundou a roda do carro. Aí parou mais um carro de polícia aqui, agora no total são três carros de polícia. Por Deus, o meu carro não sofreu nada, porque o meu carro tá bem aqui. Tá aqui meu carro e olha onde tá ali o carro que causou o acidente. Tá muito perto. Então assim, foi por pouco cara. Graças a Deus, hein. Cara, esse camarada aqui bateu, tá muito, muito fodido. Porque ele bateu e saiu correndo, saiu andando aqui pela rua e se escondeu dentro de um bar. Chegou lá, pediu uma cerveja e ficou tomando a cerveja dele de boa, quando a polícia chegou e as testemunhas que passaram no local e viram chegaram. Então foram lá buscar ele e ele falou que não tava sabendo de nada, que ele tava no bar de boa, tomando um drink, tomando cerveja e, enfim, o cara tava de boa. Mas agora já pegaram ele, ele tá dentro daquela viatura ali, ó. Essa daqui de trás. Já tá detido. E, enfim, esse cara tá muito enrolado, cara. Porque ele causou muito dano. Ele fugiu do local e se escondeu e mentiu pra polícia. E uma coisa que você não deve fazer aqui de jeito nenhum é mentir pra polícia, cara. Porque os caras ficam putos e eles te complicam muito a vida por causa disso. Chegou o guincho aí pra ver como é que vai tirar o carro. E a polícia trabalhando ali. Ah, pessoal, tão fazendo alguma coisa ali, eu não sei o que que é. Acho que tão tentando abrir o porta-mala. Pode ter coisa ali dentro, hein. Pode ter uma surpresa aí, uma reviravolta no caso. Vamos ver o que que vai acontecer. Dois mil anos depois. Ah, tão tirando a placa. Acho que eram isso que tavam fazendo. Pra poder rebocar. E provavelmente vão confiscar as placas do cara, né. Caramba, cara. Ele vai no ângulo, cara? É, parece que vai pra fora. Acho que agora ele vai ter que mudar ali pra trocar o ângulo, senão vai trocar pra fora. Ah, tá, ele direciona o carro-de-aço. Olha isso, que interessante, cara. É um furo aqui, vamos ali ver o cara que é culpado pelo acidente. Vamos filmar discretamente. Oi, o meu amigo, tô lá, aguantando, bro. Como? Pode chamar alguém? Se tu quer chamar alguém? É com ele. Para que llegues. Um, ele não é muito forte, o tamanho do seu tamanho. Ele parece como um 180. Sim. Ele não é muito forte. Ele disse que ele é o owner do seu carro, né? Desculpe, o que é? Ele é o owner do seu carro, né? Sim, mas eu não acho que é registrado sob o seu nome. Sim. Mas ele diz que é o seu carro. Tem registro no seu carro? Está no seu nome? No, está para o meu. É sua primo. É sua primo? Sim, tem que chamar sua primo. Onde é sua primo? Guatemala. Você? Eu sou de Brasil. Sim. Sim. Minha prima... Bem... Minha prima... Se diz que é uma prima de vergonha. Uma prima de vergonha. Sim. Barry, eu vou pegar o acidente... Ou o tol sheet for the other. E eu vou pegar isso daqui. Ok. 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 O que acontece com ele? O que acontece com ele? O que acontece com o carro? Com o carro? Com o carro? Com o carro? Com o carro, nada. Graças a Deus. Ele não foi nosso. Foi do... Sim. Eu estou parqueado nesse lado. Mas atingiste... Eu não sei como... Como se passou. Porque... Tem um carro no meio da rua. E chocaste com os dois. E não faz sentido a posição. Você lembra o que aconteceu? Não sei. É melhor que não se passei. É melhor que não se passei. Eu vou pegar o carro. É melhor que eu passei. 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 Não. Não sei como meio da rua. Não sei como... É melhor que eu passei. O meu telefone, o meu telefone é no meu carro. E esse telefone? Não, esse não é. O bom telefone está no meu carro. E agora já foi, não? Ah, não, está lá. Está lá? Você acha que está lá? Você me acompanha? Ah, sim. Você sabe espanhol? Sim, eu falo um pouco de espanhol. Acompanha-me, porque... O mero telefone é o... Você está comigo, não é? Ah? Você está comigo, não é? Ah? Você está comigo, não é? Você me acompanha? Eu vim para te ver, para確ir que você está bem. Você me acompanha? Onde está meu carro, porque... O meu telefone está no meu carro. Eu não sei se... Eu não sei se podemos pegar agora, porque... O seu carro está lá. O que está dizendo no telefone? Não... O seu telefone está lá. O meu telefone está lá. Vamos falar com a polícia. O seu poço está lá. Tem que falar com a polícia. É esse pot. Não, é outro, ele disse. Não sei... É dentro do carro, acredito. O seu carro está lá. Tudo bem. Eu sabia disso. Não conseguia ver entre os 300 botões que estavam lá. É isso aí, certo? Seu sexta-feira. Sim, é o que eu conheço.